A transformação digital está fazendo com que as corporações repensem as suas estratégias para a TI. Como é que é hoje esse melhor modelo de adoção das soluções da Red Hat? A gente sabe que tem a questão do on-premises e tem a questão também de pagar pelo uso, de ter uma questão de eficiência, escala e redução de custo. Como é hoje o melhor modelo? Como é que vocês enxergam isso? Olha, é uma boa pergunta. O segmento corporativo, seja ele o privado, bem como o governo, ele tem observado muito a questão do controle do seu orçamento. A relevância e o impacto do OPEX e o CAPEX perante as dificuldades orçamentárias com crises que o Brasil tem passado. E isso tem alavancado o nosso negócio. A Red Hat cresce no Brasil em uma taxa acima da média mundial justamente por causa da nossa realidade. Nós não somos early adopters do ponto de vista de tecnologia e por isso nós temos muitas empresas agora já experimentando a transformação digital. Todo o nosso portfólio, ele está sendo alavancado por isso neste momento. Clientes, inclusive, abrindo mão não só do on-premises ilimitado, que foi um modelo já muito bem aceito pelo mercado, para um modelo mais flexível, onde se tenha elasticidade. Com relação a essa questão da elasticidade, também vocês como fornecedores devem ter aprendido a mexer com esse novo modelo, porque você tinha o on-premises, que era uma forma, e agora tem essa questão da elasticidade. Como é que vocês trabalham internamente para atender as demandas do cliente desse ponto de vista? A Red Hat tem no seu DNA a cultura de ouvir os clientes. Nós ouvimos os clientes não só nas necessidades de inovação em produtos e tecnologia, mas também na melhor forma de consumi-las ou adquiri-las. Então isso faz parte do nosso dia a dia. Nós inovamos há 25 anos atrás, que é o tempo de existência da empresa no mundo, trazendo produtos open source com um modelo de comercialização por subscrição, que já dá bastante liberdade e imaginar isso há 25 anos atrás foi um tanto que inovador. Hoje segue sendo inovador, porém não o suficiente. Então enquanto o mercado passa a demandar novos modelos, os fabricantes tradicionais têm tido uma dificuldade em relação aos contratos de uso ilimitado de soluções on-premises. Na subscrição, a gente tem observado uma demanda para um contrato e uma demanda por subscrição ilimitada. Então isso também tem sido alavancado. Em outras palavras, o mercado hoje pede novidades, pede flexibilidade e a Red Hat está super atenta a isso. Olhando primeiro o prestador de serviço e também os seus clientes finais. Você lida com a parte de canais. Esse mercado de canais mudou muito e está mudando muito. Qual é o papel dos canais na estratégia da Red Hat? O canal sempre teve um papel muito expressivo para a Red Hat. Então hoje temos uma variedade muito grande dentro do nosso programa de alianças e parcerias de canais, onde passamos por distribuidores, revendas, ISVs, hardware vendor e system integrators. Eu vou falar um pouquinho dos integradores de sistemas que hoje fica dentro da minha área. Os integradores de sistemas, eles sempre tiveram, e por anos assim o foi, uma estratégia muito voltada à transformação das aplicações no segmento corporativo. Vimos a onda da adoção massiva de ERPs, de sistemas de analytics e de big data. Hoje a transformação digital, ela traz de uma forma muito intensa a transformação da infraestrutura dos clientes. E com isso, os system integrators passam a ter um papel e uma relevância bastante diferenciada. Nós hoje somos parceiros dos principais em nível global e no Brasil. E isso tem nos ajudado muito a alavancar projetos de magnitude bem expressivas para a Red Hat. Então, canal é crucial para o sucesso do negócio da Red Hat. Exatamente. Quando a gente imagina lá atrás, há 25 anos atrás e 12, 13 anos que a Red Hat está no Brasil e na América Latina, nós falávamos de sistema operacional, do Linux. Um pouco mais tarde, de servidor de aplicação, o JBoss e AP. Agora nós estamos falando de uma infinidade de soluções que compõem jornadas de transformação digital. A Red Hat, como provedor dessa tecnologia, ela sim precisa estar na estratégia do cliente. Nós estamos tocando hoje demandas transacionais. Nós estamos na funcionabilidade do core banking dos principais bancos, na digitalização das redes, dos principais provedores de telecomunicações do Brasil, na parte de cálculo das minas, das mineradoras, enfim. Em suma, tocando tudo que tem hoje de mais relevante e crítico para o negócio de cada indústria. Daí a importância de estarmos com os integradores de sistemas, apoiando a Red Hat e o cliente nessa jornada.